Olá, eu vou estar trazendo outra dica muito importante, já peço o seu like, se inscreva no nosso canal para mais dicas, nos ajuda a estar fortalecendo o nosso canal. Nessa aula a gente vai estar falando sobre como você restringir algumas opções do seu menu WordPress para determinado tipo de usuário. Aqui a gente tem todos os menus aqui, porque eu estou na função de administrador, mas aí você pode passar para o seu cliente como editor, que ele vai ter acesso a páginas, vai ter acesso a post, mídia, perfil, aparência, tem alguns plugins aqui, mas vocês podem estar, eu vou estar ensinando através de um plugin que a gente vai estar eliminando essas opções, deixar um painel mais limpo possível para o nosso cliente. Primeiro, vamos dar uma limpada aqui, você pode vir aqui em opções de tela, pode estar removendo tudo isso aqui. e deixar aqui limpo, primeira etapa, mas a gente vai acabar eliminando isso aqui também. Vamos lá, deixa eu ver, opa, cadê minha tela, gente? Sumiu? Aqui, ó, minha tela está aqui. Então a gente vai estar vindo aqui e pesquisando por esse plugin aqui, ó, admin, min, sei lá como que fala isso, é isso aí, admin, minize. Aí você vem aqui, estava, como eu falei na última aula, para quem assistiu, na dúvida, porque eles acabam mudando o nome do plugin, esse aqui, esse aqui há muito tempo é o mesmo, mas eles acabam mudando a foto, aí você fica perdido. Pesquisa sempre, para tirar dúvida se é esse plugin mesmo, pesquisa o nome de quem criou, tá? A empresa ou a pessoa que criou, tá aqui, tá? Então é isso. Criamos, tá aqui, tá aqui o nosso site, tá? Aqui, então, aqui nessa parte aqui eu estou logado como... Cadê? Aqui nessa parte eu estou logado como administrador. Se a gente vir nessa parte aqui, eu estou logado como editor, tá bom? Gente, desculpa pelo barulho, mas parece que é assim. Eu começar a gravar, começa a... Tá em silêncio, até eu começar a gravar. Desculpa aí, tá? Cadê? Tá, então, você vai vir aqui no plugin que a gente instalou, vai buscar em... Deixa eu ver, configurações não, aí vem para ferramenta, cadê, cadê? Aparência... Gente, cadê esse plugin? Cada hora ele cai em um lugar diferente. Aqui, configurações, tá aqui, ó. Você vai clicar aqui e a gente vai começar a eliminar as opções do... Editor, tá bom? Então, a gente pode começar aqui, ó. Pelo admin bar back-end. Você pode vir aqui no back-end e... Começar a eliminar a opção que você quer aqui, né? A gente poderia estar escondendo aqui a questão do... Sobre WordPress. Vocês podem estar... Estar fazendo aqui e dando uma olhada lá, para ver o que está eliminando, né? Se fez alguma coisa errada, vai lá, volta, né? Você pode estar tirando o título, o nome do admin, né? Mas eu não recomendo essa aqui não, porque senão você acaba tirando a opção sair aqui também, tá? Então, vamos lá. Sobre. Vamos tirar esse sobre, sua documentação, isso aqui, aqui e dar uma atualizada e ver o que mudou lá, tá? E ver o que mudou. Tá? Por enquanto, não mudou nada. Tá aqui. A barra tá aqui. Tá. Você pode vir aqui também, né? Aqui, você pode explorar aqui, tirando o que vocês quiserem para ver, né? Clicou aqui, ó. Desculpa, gente. Desculpa. Errei. É aqui, ó. Desativar para o editor, tá? Mas vocês podem também selecionar, desativar para tudo aqui. Mas é aqui, ó. Por isso que não mudou nada lá. Então, é nessa opção aqui, ó. Tá? Vocês vêm aqui e tem o admin. Então, aqui, ó. Só para lembrar. É... Droga. Opções do painel. Aqui, ó. Opções do menu. É muita opção, gente. É muita opção. É muita opção aqui. Por isso que a gente meio se perde às vezes aqui, ó. Mas é aqui, ó. A gente vai mudar em dois lugares. Admin bar back-end, tá? Então, essa é uma das opções. E o... menu option, né? É aqui, é os dois lugares onde a gente vai estar mudando. Tá? Mas vamos atualizar aqui para ver o que mudou lá. Tá? Atualizamos. Aqui, ó. Aqui já sumiu, tá? Aquele sobre, aquele... Aquelas todas as opções que apareciam aqui, tá? Vamos tentar eliminar esse painel aqui, ó. Aqui, a gente... É... Nesse admin bar, é essa barra aqui de cima, tá? Então, a gente acaba mexendo aqui nela. Agora, no menu, é esse aqui, ó. Então, a gente vai vir aqui em... Admin front. Admin front. Opção de menu aqui, tá? Então, ó, só para a gente ver aqui, ó. Se você clicar aqui no painel, aí você vem aqui, atualiza e vê o que mudou aqui, ó. Aqui tem o painel, né? Vamos atualizar para ver. Sumiu o painel aqui, tá vendo? Sumiu o painel. Se post vocês não acharem interessante, tá? Voltando aqui, né? Admin bar front. É aqui, né? Admin bar front end, né? Aí você vem aqui em opções de menu. E eu não vou explorar tudo, né? Mas só para explicar para vocês, que vocês podem estar fazendo isso com calma, né? E tá explorando, né? Ver o que que acontece, o que que não acontece. Qualquer coisa, deu algum bug, vocês apagaram o painel. Qualquer coisa que não deveria. Se vocês mexerem no perfil do admin, do usuário, ele nem consegue logar, ele não vai conseguir fazer nada lá. Então, não mexe, tá? Aí, se der qualquer erro, você pode ver aqui, ó. Seleciona tudo e desabilita tudo de novo, tá? E se vocês selecionarem aqui, ó. Só uma dica. Aqui, né? O painel. O que que tá dentro de painel? Tá o início, atualizações. Isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Até aqui, né? Aqui, o separador, né? O separador já entra outra categoria aqui, ó. Onde tem esses bullet points aqui é onde começa o outro. Então, se você selecionar ele aqui, ele vai pegar todos de uma vez, tá? Tanto o início, atualização, tudo isso. O próximo aqui é a mesma coisa. Esse aqui, que estiver dentro de post, ele vai pegar tudo. Tudo que tá dentro de post aqui, ó. Tá bom? Então, se você clicar aqui no início, ele já desabilita tudo. Tudo, tá? Deixa eu ver o que mais, o que é interessante. Supondo que você quer desativar a parte de comentários. Deixa eu ver se tem comentários lá. Parte de comentários. Tá aqui, né? Parte de comentários. Não quer dar essa opção pro seu cliente. Você pode vir aqui, clicar aqui. Vir. Em atualizar de novo. Vem em atualizar de novo. Aí você vem aqui, atualiza. A parte de comentários sumiu, tá? Remembrando de novo. Admin bar frontend. Ó, admin bar frontend é isso aqui, tá? É isso aqui. Admin bar backend é a parte de cima aqui. Então, é praticamente essas duas opções que você vai mexer. Mas tem muita opção aqui que vocês podem estar explorando, tá bom? Admin frontend. Vamos desativar mais alguma opção. Menu. A gente vai em Menu. E vamos ver o que mais. Ah, não quero que ele tenha acesso à biblioteca. Desativa. Deixa eu ver o que mais. Configurações. Eu não quero que ele tenha acesso... Eu nem sei se ele tem lá, mas você pode desativar também, né? A parte de produto, de análise, essa parte de marketing, página de aterrissagem. É desativar os plugins que vocês não querem, né? Ah, vamos... Eu não quero que ele tenha acesso às categorias aqui do plugin, né? Ou dashboard do... Nada aqui, ó. Nada do... Crocoblock aqui, ó. Que é um dos plugins que a gente tem lá, né? Deixa eu ver o que que tem, que eu não lembro de tanta opção. Então, aqui a gente tem ferramenta aqui, elementos, modelo... Então... Cadê? Ferramentas, elementos e modelo aqui que faz parte do Elementor, né? Vamos achar essa parte do Elementor aqui e tirar essa opção do cliente também. Plugins, plugins, plugins... Cadê ferramenta, né? Se você quer desabilitar a ferramenta, vem aqui... Desabilita. Configurações, não quero. Então... Desabilita. Jet. Desabilita. Cadê? Mídia. Aqui, configurações, já desabilitei. Ferramenta, desabilitei. Usuário, não mexa. Não mexa, deixa lá o jeito que tá. Elementor, Head Footer, daqui. Cadê o tal do modelo, gente? Pra ele desabilitar. Aqui, separei. Vamos desabilitar também. Desabilitar. Esse aqui também. Não tem necessidade, né? O editor ter... Essa opção lá. Cadê? Editor, plugin e tal. Mas vocês podem estar dando uma explorada aqui e desabilitando... Ó, modelos aqui, ó. Vem aqui e clica aqui, ó. Em modelos. Vamos ver o que que sumiu lá. Tá? Você vem aqui, atualiza de novo. E... Volta aqui. E... Pronto. Eliminando mais, né? Pode desabilitar esse... Elementos sem vato aqui também, né? A página. Mas assim, ele tem acesso... A gente deixou aqui, ó. Acessa as páginas. Pode vir aqui. Pode editar. Pode excluir. Né? Que é o... É o interessante. Deixar pro... Pro seu usuário, né? Deixar o painel o mais simples possível, né? O mais simples possível. Mas a parte que ele não precisa, você pode deixar o seu usuário como editor e passar só essas partes. E desabilitar o... Limpar aquele painel feio do dois de pé, daquela... Um monte de mensagem de atualização, de não sei o que, que deixa o cliente mais confuso. Então, gente. Fica aí essa dica aí pra vocês. Eu não vou desabilitar tudo, né? Mas eu só queria mostrar o caminho mesmo pra vocês. Eu acho que eu mostrei muita coisa aqui ainda, tá? Se o vídeo foi útil pra você, já deixa o seu like aí, né? Se inscreva no nosso canal. E bora pro próximo.